É a deixa para conferirmos as atividades dos candidatos à presidência da República no 11º dia de campanha. Começamos hoje com Hélio Sanches, que mostrou-se triste e revoltado, com a situação que considera indigna e de extrema pobreza na zona das barracas, no bairro de Alto Santa Cruz, na Ilha do Sal. Sanches afirma estar preparado e em forma para o debate deste domingo, mostrando-se confiante na vitória. Na sua mini-maratona, Hélio Sanches desta vez cortou a meta no Alto Santa Cruz, mais concretamente na zona das barracas. Aqui quase todos os dias nasce uma vida juntamente com as construções clandestinas. A situação vivida entre amontoados de latas e papelão entristece e revolta o candidato presidencial. Uma situação de indignidade. Pessoas que vivem na barracas, crianças que têm um local de lazer, pessoas todas desempregadas, em uma ilha turística acima da Ilha do Sal, onde não há hotéis, não há pessoas que vivem bem. Portanto, o que está fazendo sentido, não há pessoas que vivem em situação de pobreza extrema. Considera uma autêntica violação da Constituição, que prevê o direito a uma habitação condigna a cada cabo-vurgiano. A gente vive ali na indignidade. Na injúria. Na injúria, tanto que pode. Na injúria. Não pode. Menino pequeno, criado, não sei. Criar ali a mesma situação. Mas muda. Claro. Tuve também, casa tem que te soar, lugar de ficar frio, te tirar mafo. Por isso, como presidente da república, a partir de 2017, eu não faço um compromisso com esse. Na minha primeira visita que eu fiz à Ilha do Sal, eu fiz o presidente da Câmara, que projeto muda as condições de habitação que as pessoas têm. E todas as pessoas de Cabo Verde que vivem nessa situação ali, por conta com o presidente que também trabalha arduamente junto com o governo, de mãos dadas, para não resolver essa situação ali. E há os candidatos que considera do passado e gananciosos no poder, questiona. Que moral que eles têm para ir nesse bairro ali, para pedir pessoas para votar nesse. José Maria Neves e Carlos Veiga, que estão em condições de ser presidente da república. Nesse momento, eles deviam, ah, xinthaba, eles brincam com seus netos, eles deixam nova geração de políticos em cima de mim ali, que trabalham para Cabo Verde. Eles consideram a manganha primeiro debate, porque não fosse um debate com grande elevação, com sentido de Estado e, sobretudo, com verdade. Então, está preparado, à vontade, em forma, a partir das novas. Quando vai julga a segunda parte, eles estão convencidos, mantem a manganha debate, porque a minha não tem a verdade comigo. De regresso à praia, Eno Sanches foi recebido com festa.